você falou do seu tempo de serviço mas eu não me recordo você ter falado que na verdade eu sei o seu tempo no grupamento de intervenção rápida 20 anos quanto tempo existe de GIR 4 da capital que você está lá você é um dos fundadores junto com o Robson, junto com o Denilson com o Saulo o Saulo chegou depois, mas eu eu, Terror, o Denilson, o Adilson Walter Robinho que são os caras que estão ainda na primeira formação, o Eduardo nós estamos em torno de mais ou menos 8 caras da primeira formação papo de antigo eu gosto de exaltar essas paradas porque não é falar sobre a antiguidade, é eternizar algo que de repente amanhã pode não ser mais dito, só que deixou de ser uma conversa informal porque agora nós estamos na internet, então esse programa, ele está eternizado eu agradeço a você da gente poder trocar essa ideia esse papo que a gente bate nos corredores agora ninguém pode mais não dizer porque agora está na internet não, está registrado, é legal bem observado isso é bacana legal, legal mesmo é isso mesmo bora lá e aí